o gato não não vai aos caras pulando aqui no rio galera eu venho para trabalhar você começa a se divertir com a turma aqui ó galera tem capivara aqui no meio aqui ó quem que é você que vai pular agora Yuri vai lá Yuri aí dá pé Yuri não tá gelada água não vai mais um Yuri viu vai se enroscar na corda que tá lá em aí galera ó aqui ó terreno eu vim daqui de baixo para mostrar para vocês aqui ó que ele impara tudo já aqui a prefeitura né o barranco e limpou tudo aqui ó só que não tá ficando poça d'água aqui não tem como tá plantando nada aqui não esquema então fazendo uma escada a escada aqui que vai fazer essa aqui que é de frente com esse terreno e outra aqui ó que é de frente com o meu e tem outra aqui que não é fez aqui não fui eu fiz e o tempo como tá hoje galera ó tá pra vim chuva a molhar as hortaliças vai lá Yuri não tem um ano e aí não tem nada a ver filho o ano de jeito que você é acho tem que pular aí e 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 aí quem pulou fez isso daqui ó O Yuri é esse e o Kennedy é esse daqui galera Valeu